Carro Vendez agora aqui na Barre Semi Novos, porque nós estamos no centro da cidade, esquinas da rua Itajé e Copdão Batista e a Barre Semi Novos preparou para você as ofertas mais incríveis para você trocar de carro já no início deste ano, já no início de 2019. Olha só a primeira oferta, até para você aqui na Barre Semi Novos, este Peugeot 408, este é um valor de 2.0 2015, bancos em couro, câmbio automático, é completão, tabela FIP 49 mil, aqui na Barre Semi Novos apenas 42,900, eu disse, só 42,900, é um mega desconto, agora olha só esta segunda oferta, é um Kia Cerato SX 1.6 2018, este é completão, com apenas 13 mil quilômetros rodados, 13 mil quilômetros apenas, câmbio automático por 68,900, eu disse, só 68,900 gostou. Manda mensagem agora neste momento para o WhatsApp que está na sua tela, porque neste momento tem a equipe de vendas da Barre Semi Novos esperando o seu contato. Agora olha só, este Ford Fiesta, é um sedã Titânio Plus 2017, maravilhoso, com apenas 4 mil quilômetros rodados, motor 1.6, 125 cavalos de potência, este vai com teto solar, bancos em couro, é completão, é uma nave, por 64,900, eu disse, 64,900. Agora olha esta outra oferta, é um Ford Kia 1.0, este é completão 2017, por 34,900, apenas 34,900 gostou, manda mensagem agora, neste momento, para o WhatsApp que está na sua tela, porque neste momento tem a equipe de vendas da Barre Semi Novos esperando o seu contato. Mais uma super oferta, Renault Duster, esta é uma 1.6 Dynamic 2015, preço normal dela é 47,900, para você levar hoje para a sua garagem, para fechar deste domingo mandando mensagem para o WhatsApp, ela vai para você por 44,900, apenas 44,900, de 47,900, você ganha 3 mil de desconto e leva por apenas 44,900, eu disse, só 44,900, agora olha só, este Ford Focus é câmbio automático, motor 1.6, este é um Power Shift 2014, por 47,900, apenas 47,900, é a Barre Semi Novos, esquinas da Itajaí com a Abdomatista, que tem para você as melhores ofertas, a Barre Semi Novos, quer que você troque de carro, comece 2019, levando um carro semi novo, de muita qualidade para a sua garagem, mais uma super oferta, Nissan Versa, este é o modelo SL 1.6, ideal para você que é Uber, para você que é Uber, ele vem com rodas de liga leve, comando de som no volante, quatro pneus incríveis, pneus novos, 2014 é o ano, é muito econômico, excelente para Uber, porque tem espaço por 32,900, apenas 32,900, mais uma super oferta, Jeep Renegade, este é um Longitude 2016, ele é motor 1.8, câmbio automático, é de seis marchas, com apenas 10 mil quilômetros rodados, está maravilhoso, por 69,900, apenas 69,900, agora para fechar as ofertas, da Barre Semi Novos, nós preparamos para você, esta mega promoção, esta mega oferta, Smart Coupé Passion, este é um 2009, com apenas 21 mil quilômetros rodados, pode ter certeza, só 21 mil quilômetros, está pouco rodado, está incrível, 2009 é o ano, este é um motor 1.0 turbo, muita economia para você, faz até 17 quilômetros por litro, pode ter certeza, até 17 quilômetros por litro, e você leva para a sua garagem, por apenas 29,900, eu disse, só 29,900, então você quer trocar de carro, e está procurando as melhores ofertas? Vem para cá, vem para a Barre Semi Novos, porque aqui, tem ofertas incríveis, esperando por você!